Eu vou te contar um segredo, a Casa do Desenvolvedor existe e ela fica aqui no Brasil. Fala Tecker! Hoje eu tenho o prazer de anunciar que a TecnoSpeed é a mais nova apoiadora aqui do canal. A TecnoSpeed é uma empresa onde ela desenvolve soluções para ajudar você a criar e desenvolver os seus próprios projetos. O legal é que na TecnoSpeed você vai encontrar um monte de soluções que vão deixar o seu software ou a sua aplicação muito mais completa. E o melhor, com pouco ou com quase nenhum esforço. E é isso que eu quero mostrar pra vocês agora. Esse aqui é o site oficial da TecnoSpeed. É aqui que você vai encontrar todas as soluções e informações sobre a empresa. E a ideia dos caras é sensacional. Eles querem disponibilizar para você dev, para você programador, soluções completas para que você possa focar apenas naquilo que importa. ou seja, em criar um software incrível. A ideia é que você utilize as soluções da TecnoSpeed para resolver aquelas questões burocráticas, aquelas questões que são repetitivas e chatas de serem produzidas, de serem feitas na verdade. Então aqui eles têm soluções para você trabalhar a parte fiscal da sua aplicação. Então eles têm um módulo fiscal completo que você pode integrar ao seu software. e aqui no site você descobre o que cada solução pode oferecer para você. Você tem ainda à disposição a parte de fintech. Então de repente você quer criar um aplicativo, um software e quer ter a parte de consulta de crédito ou a parte de emissão de boletos. A TecnoSpeed já tem isso pronto. Você vai lá, adquire esta solução com eles e implementa facilmente no seu software. E não importa a linguagem que você está utilizando, não importa o tipo de banco de dados que você está usando, porque as APIs deles são abertas, são poderosas e podem ser integradas em praticamente qualquer tipo de software. Você ainda tem a solução de certificado digital que é sensacional, porque você pode oferecer dentro do seu software para seus clientes o certificado digital. E é aqui no site que você vai encontrar como você faz esta integração com o seu software, com o seu aplicativo. E eles têm uma outra outra coisa aqui que eu achei sensacional, que é este plug mobile, que é uma solução super completa para você deixar o seu software móvel compatível com dispositivos móveis. E aí você pode fazer um monte de coisas. Você pode criar uma dashboard para trabalhar ali o BI, então as informações com gráficos e tudo mais ali para sua equipe poder ver o que está acontecendo. Você também tem a parte de vendas, onde você pode criar soluções para comerciais, soluções interessantes ali para de repente o seu vendedor fazer um pedido através do celular. E tem também a parte de comanda eletrônica. E aqui no site você encontra todas as informações de como utilizar esta solução e integrar ela ao seu software. E eu gostei tanto do plug mobile que eu vou produzir um vídeo já na próxima semana só para falar sobre ele. Como que você consegue criar uma dashboard completa rodando aqui no celular, utilizando a solução plug mobile da TecnoSpeed. TecnoSpeed tem soluções completas para você integrar ao seu software, seja você um dev ou então uma soft house, porque os caras são sensacionais e são muito profissionais. Caso você queira saber mais sobre a TecnoSpeed, clica no primeiro link na descrição e dá uma olhadinha no site oficial. E já marca aí na sua agenda. Semana que vem tem um vídeo exclusivo sobre a solução plug mobile. E se você ainda tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Vai ser um prazer conversar com você e também falar sobre as soluções que a TecnoSpeed tem e disponibiliza para programadores, desenvolvedores e soft houses. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. não esqueçam de curtir e compartilhar, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TecCast. Valeu! E aí E aí Mas agora passou o funk no último aí. Funk, 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 funk. Hum, hum, hum. Focar? Hum, hum. Ou até mesmo uma empresa. É... 1, 2, 1, 2? E aí 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 E aí